Os comentaristas da política espanhola querem explicar que o Partido Popular sofreu o efeito do crescimento da extrema-direita. Um dado que todo mundo procura minimizar. Na realidade, o crescimento da extrema-direita é espetacular. Quer dizer, a extrema-direita foi de 0% para 10%. Teve 2 milhões e tantos de votos. É uma subida, essa sim, vertiginosa. O único fato que se destaca na eleição espanhola é o extraordinário crescimento da extrema-direita. Eles procuram minimizar esse dado dizendo que a extrema-direita tinha a expectativa de ter uma votação muito maior. Tudo bem, essa é a expectativa da extrema-direita, mas que se concretizasse, isso é outra história. O importante é que a extrema-direita saiu de 0 a 10, de uma eleição para outra em 3 anos.